É o jogo dos objetos, o jogo dos objetos, nós vamos nos divertir em duplas, entendeu? Cada um vai receber um par de objetos, cada dupla, e essa dupla vai ter que transformar esse objeto em uma outra coisa, pra poder dar a ideia de que é um outro objeto, entendeu? E construir uma cena. E o Fabinho, que é o nosso convidado, é quem vai escolher com quem ele vai jogar. Então, Fabinho, por favor, escolha, mas escolha à vontade, escolha um cara que você acha que tem uma coisa... Mas assim... Mas sabe o que acontece, vocês vêm e me joga isso daí, né? Tem uma menina assim bonitinha, linda, com uma tatá. Vocês duas... Rodrigo, vem pra cá, então. Ok! Então o Rodrigo tá pegando o Fabinho e eu não sabia disso! Muito bem, vamos jogar, então. Vem pra cá, por favor. Vamos lá, puxa ali pra gente, por gentileza, a nossa alavanca. Vamos lá, vamos lá, todos jogam! Pode! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que esse lugar aqui não dá mais pra gente se canar. Vou o mais rápido que eu posso. Pega, Rex, pega, 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 pega. Pai, me leva no dentista. Pra que é que você quer o dentista? Tirar os caninos. Lá vai o primeiro espermatozóide entrando no óvulo. E essa é a reprodução das gazelas dentuças. Hoje é dia de São Cosme e São Damião. Boa noite, São Cosme. Eu sou o Damião, né? Depois do sucesso de Edward, mão de tesoura. Careca, mão de espada. Ei, Homer, olha o que eu trouxe. Rosquinhas. Amor. Surpresa. Vai, pedala, pedala, pedalando, pedalando. Vai, vai, pedala, pedala, pedala. Pedala. Vamos, Mário Bross. Vamos fugir no nosso cano. Cão, 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 cão. Tá bom.